Se patou na mesma noia vários dias Tretado com a minha tia Porque ela me viu na pia Dando uns beijos de língua na minha prima Nesse rinc Estou sempre pronto Estou sempre pronto E a batalha vai começar Agora se prepara que os teus cromossomos se derreterá Porque o Bruno não começa a se assassinar E a rima vai começar Você tá ligado? Você não vai aguentar Você é muito fraco pra você comer Eu compartilho meu nível, tu pode pá Então deixa eu te explicar Nem vou gabejar, tua mente vai travar Então é melhor você daqui automaticamente se retirar Senão eu vou te tocar Você é muito fraco, meu talento é nato Ei, aí ó Já com a frase prepotente O rap é intelectual e também é espiritualmente Por isso que agora você não consegue Amiga, eu vou mostrar porque no bagulho você não prossegue Você é um brunão, um tremendo vacilão Não sabe o que é passar o veneno no capão Por isso que comigo agora é retalhação Olha só que toda ação existiu Toda ação existiu Toda ação existiu Toda ação não dá ação Não se liga, eu sou um mero retalhador Você fala de passar a visão, tu é muito comédia Mas é hoje meu parceiro que te mostra a visão da enciclopédia Que tem na minha mente Então sai do armário Teu veneno é um verso, é contraditório Minha mente é um vocabulário Aprendi a tomar rima inovada Você é muito fraco E o teu rap pra mim não vai nunca significar nada A rima ela é pedrada Você não aguenta nada Continuo nesse flow, mulher que seguindo na levada Ei, aê, irmão Dá pra ver que na verdade, parça, cê não tem inteligência E enciclopédia tamanho não define a eficiência Por isso que você não conseguiu Você caiu Tá ligado, mano? Ô, o que tá acontecendo, mano? Não tá chegando o beat? Ah, tem que arrumar isso Senão não vai ficar certa a batalha, tá ligado? Vai ficar injusto o bagulho Caralho Tá injusto porque tu é fraco, tu é maior que o dão Não chega o teu beat, nem chega a informação Se ligam, ô, moleque, então se cala Porque é muita mente, é muito bagulho na mente Ela intercala Então toma na cara, puxa em line que é fatal Tu não aguenta nem um segundo da minha agressão verbal Se deleta Mulher que sai daqui é dialeto Mas infelizmente tua mente é um resto de feto Eu chego automaticamente nessa levada Então vê se tu aguenta um minuto Já é Satisfação aí Satisfação aí Aqui é o HQ Salve, salve Canal Duelo da Rima É nóis Tamo junto Ainda cê quer vir pra cima Só que eu mando um salve pro Duelo de Rima Porque cê não tem a virtude Eu vou te bater tanto Que o Duelo de Rima posta no Youtube Eu vou chegando Aumentando o clima Aqui é o Vermel Mandando um salve pro Canal Duelo de Rima O cara é bom e aumenta o clima Ele consegue postar o vídeo sempre na disciplina Nunca erra no horário O cara é bom Ele é bom Ele é bom E faz o trabalho Salve Duelo de Rima O melhor do RC Junta o KK E junta a KMD Que volta pra fuder E o CTR E o CTR Não vou esquecer do meu bonde O melhor que é o PCR Aqui é o Xoxixa Fechadão com o Duelo de Rima Salve, salve galera Salve, salve Duelo de Rima É nóis Salve, salve Duelo de Rima É nóis, mano De Rima, mano Satisfação É nóis Salve Duelo de Rima